Essa é a história do pobre Abrãozinho que morava longe de onde estudar O carro do pai era muito fraquinho e o pobre Abrãozinho sempre se atrasava A professora fazia chamada e o pobre Abrãozinho nunca respondia Ele era Abrãozinho o primeiro da lista que chegava tarde todo santo dia O pai do Abrãozinho quase não dormia porque todo dia seu filho sofria Vai desperdiçar tanta inteligência Só porque o meu carro não tem mais potência Pensou em mudar o nome do menino Mas Ozimos usa ou até Zeferim Quem sabe se o nome começa com Z Ele chega a tempo de responder Pensando melhor trocou seu carro fraco Por um Volkswagen que é o carro certo Chegando na escola a partir desse dia Mais cedo que os outros que moravam perto O pai do Abrãozinho com seu Volkswagen Deu uma consertada na situação Seu filho venceu toda dificuldade Nunca mais chegou depois da hora não Completando escola, curso e faculdade Hoje o Abrãozinho é doutor Abrão Chegando na escola, Emerald Série A CIDADE NO BRASIL